Você vai nesse jantar de noivado, minha querida, e vai se comportar como uma noivinha feliz, felicíssima. Você vai se casar, Gamalete, minha monstrenca, minha querida filha, você vai se casar. Nem que eu tenha que levar você arrastada até o altar. Mas eu, vai se casar. Aninha, que bom que veio me visitar. Mas é mais do que uma visita. Oh, quem é? Oh, Dona Ana Francisca, que gosto vê-la. Eu fiquei muito feliz em saber que a senhora é amiga da minha cabritinha. Quem sabe agora a senhora voltará a depositar no meu banco. Mas eu não vim falar de dinheiro. Podemos aproveitar a ocasião. Matilde, vai fazendo café. O senhor proibiu servir café para as visitas. Mas eu tô dizendo pra isso, a velha espantosa. Coitada da Matilde. É, dona mocinha. Coitado, é filho de rato que nasce pelado. Senhor Conde, meu marido, por favor, quer deixar Aninha falar? Ah, sim, sim, claro. A que devo o motivo dessa visita tão agradável? Eu vou fazer um jantar de noivado. E você não pode faltar, Celina. Já que está casada com um conde, o convite é extensivo ao senhor. O quê? Você vai se casar com Danilo? Não. Mãe, mãe, fui eu que convenceu ele. E o Danilo vai noivar dentro dos conformes. Aí depois, sim. Depois do casamento da Aninha Francisco com o Danilo, aí caso eu. Aí eu caso eu com dona mocinha. Graças a Deus, né? Graças a Deus que alguém vai desencarar nessa casa aqui. Boa, você sabe que às vezes em terra eu penso em casar? Você casar? Já, com a Gigi, que é uma moça boa e igual a teu. Ah, assanhada agora é boa moça. Ô, seu jumento, você não separa nem o joio do trigo. Aqui, Marcia, quem queria ter um pedido de casamento e não ter foi você, tá? Porque eu nunca fiz pedido de casamento pra ninguém, mas eu penso que o dia que eu fizer esse pedido, né, Daia, eu vou ganhar um sim muito do contente. Mas também a assanhada da Gigi deve estar disposta a casar com qualquer parte de calça que queira botar uma aliança aí no dedo dela. Que nem eu. Será que o Conde Claus vai no jantar noivado da Aninha? Eu penso que sim, Daia, porque ela é amiga da Serena. Ô, Daia, você não é de correr atrás do conto que ele também não é casado, né, Daia? Sim, não, caramba. Ô, Margarida, o que será que eu fiz pra Deus que as mulheres dessa casa não têm quino? Não diz isso. Mas mãe, mãe, a culpa não é da senhora, mãe. Não sofre por isso, mãe. A culpa é dessas moças que andam com vestido cada vez mais curto e o decote, ó, comprido. Dália, você ainda há de encontrar a sua felicidade. Há de encontrar. Você também, Marcia. Mas primeiro terá que descobrir o que é o amor. Arr? Arr, que ideia. Senti um arrepio. É, mas eu não gostei. Porque eu sei o que é o amor. Eu tenho experiência devida. Ai. Depois ele... Ele fala umas coisas com aquele jeitão dele que parece uma coruja com os olhos espetados em cima da gente. Ai. Cuxa. Ai. Ai. E aí O que é o amor. É. Eu tenho experiência devida.